Amassa ritmo dos fluxos Eita porra! Caralho! A fai tá bonitão Várias de cem na mão Pra colar no peão Não quero saber não Se tuba fora lança No final do baile a gente Vai fazer criança menina Prepara, desliza, lambuza minha filha 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 Prepara, desliza Prepara, desliza Trazado, pau Que, 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 que Do, 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 do Papai tá bonitão, várias de cem na mão, pra colar no peão Não quero saber não, se tuba fora lança No final do baile a gente vai fazer criança, menina Prepara, desliza, lambuza minha pica 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 Se tu me entende, tu já sabe, nós não temos caso sério Sem essa de aliança, só sexo sem mistério Brota, brota no barraco, pra saber o que eu quero Brota, brota no barraco, pra saber o que eu quero Jota, encaixa no pau, você tá dando pudente Quê, 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 qu A CIDADE NO BRASIL